Pessoal, bom dia a todas e a todos. A gente vai dar início à nossa reunião para conversar sobre a 13ª campanha Fique Sabendo HIV e Sífilis em tempos de Covid-19. Essa reunião vai acontecer um pouquinho diferente das outras, porque somos um grupo pequeno. Então, nós vamos colocar algumas propostas. Pessoal, olha só, eu vou interromper para pedir que vocês desliguem seus microfones por enquanto. Obrigada. Então, a nossa reunião pretende que seja assim. A gente vai colocar algumas questões para vocês, apenas uma pequena apresentação. Estamos em quatro pessoas e vamos... Não, quatro pessoas que vão falar, vão fazer propostas. Aqui nós estamos em seis, mas quatro pessoas vão falar sobre alguns temas, quatro temas diferentes. E ao longo da nossa conversa, nós vamos ter algumas perguntas e vamos abrir para comentários e reflexões de vocês. Quando vocês forem falar, a gente pede que vocês abram o som e a imagem. A gente quer fazer diferente da reunião que tem muita gente. Somos poucas, então gostaríamos de ver vocês interagindo com a gente. A mozinha é a Raquel, de Santo André. Tem gente que está sem vídeo, então não vai conseguir interagir. Tem gente que está sem som, então eles vão interagir pelo chat. Quem não puder fazer isso, claro que pode, e não quiser, quem não quiser aparecer, não quiser falar no vídeo, pode colocar seus comentários e suas perguntas no chat, tá? Essa reunião vai das 10h ao meio-dia e a gente vai abordar quatro temas diferentes. Vocês vão... não preciso me alongar aqui no começo. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Beleza? Então, isso. É uma reunião e é mais conversa, porque depois desta reunião, nós vamos partir para as webs mais amplas, inserindo municípios e demais parceiros, participantes da campanha. Hoje estamos com GVEs e algumas áreas aqui do CRT, planejamento, prevenção, tá? do que eu pude ver aqui já conectado com a gente. Então, vamos lá. Eu vou passar a palavra para a Maria Clara, que vai fazer a abertura da nossa reunião. Bem-vindas, bem-vindos todos. Que bom que vocês estão aqui. E esse aqui é o pontapé de mais um processo aqui desse ano, em tempos de Covid. É, mas não está igual o outro. Oi, pessoal. Tudo bom? Na frente, eu vejo o teu peito para cá. Eu vou pedir para quem puder agora fechar o microfone para a gente falar um pouquinho e depois a gente vai poder, todo mundo, a gente pode se ouvir daqui a pouco. Bom, décima terceira campanha Fique Sabendo. Quem pensou que a gente não viria está muito enganado, certo? Desde sempre, nesses anos todos, a gente tem iniciado, faça chuva, faça sol, faça Covid. A gente tem discutido aí, nesses 13 anos, o início dessa campanha Fique Sabendo. Todos os anos a gente fez uma discussão um pouco diferente. O que a gente sempre fez. Discutia com os parceiros, a organização da campanha, duas reuniões em que a gente... Duas, três reuniões em que a gente dava conta desse processo. Só que esse ano é um ano diferente. É um ano que a gente precisa conversar com vocês. A gente precisa ter clareza de como conduzir essa campanha. A gente acha que é fundamental a gente realizar a campanha Fique Sabendo, naquela primeira semana de dezembro, com as possibilidades que a gente possa ter no Estado, com as diferentes possibilidades das regiões. Mas a gente acredita que é importante, neste momento, a gente manter a campanha. E realizar a campanha segundo as possibilidades das diferentes regiões. Deixar de fazer a campanha seria bastante complicado para nós. Por quê? Porque a gente está, hoje, um dos maiores dificultadores aí, que o Covid nos trouxe, foi a realização da testagem. A Márcia, a Karina, a gente tem acompanhado, a realização de testes rápidos no Estado. E comparando este ano com o ano passado, a gente está realizando 30% do que a gente realizava de testes rápidos. O diagnóstico deve ter sido muito afetado pela campanha. Pela campanha, não. Pelo Covid. E aí, a gente tem que pensar em estratégias que possam, de alguma forma, reverter esse processo. A gente está muito preocupado com essa questão, que é a questão do diagnóstico da infecção pelo HIV, da sífilis, e de como que o Covid impactou aí a realização dos testes rápidos e o diagnóstico da infecção pelo HIV. provavelmente tenha sido das ações, das estratégias que a gente realiza, aquela que foi maior impactada. Então, o momento de campanha pode ser um momento estratégico para que a gente não tenha tantas perdas. Então, é isso. Por que realizar a campanha? Porque a campanha é o momento em que a gente discute com o Estado, conversa com os municípios e vê as nossas possibilidades. E no momento em que a gente acredita que essa questão tenha sido muito impactada pela Covid. Bom, a gente quer muito ouvir vocês. Hoje é ouvir, é reunião em que a gente possa ouvi-los, possa ouvi-las, e a gente possa encontrar formas de realizar a campanha. com as dificuldades que a gente possa ter, mas não deixar de realizar a campanha. A gente tem algumas informações que a gente traz aqui para vocês, a gente tem algumas possibilidades que a gente traz para vocês também, mas deixar de realizar a campanha, não. Deixar de realizar a campanha de jeito nenhum. Eu acho que a gente está no momento de colocar a nossa pauta e defender essa pauta. Defender uma pauta que é bastante estratégica e importante. A gente tem, na última reunião que a gente esteve juntos, todos com a área de planejamento, a gente definiu metas para 2021. E naquele momento a gente falou, olha, vamos cuidar dessa questão da testagem e o diagnóstico de uma outra forma. Vamos também discutir um pouco essas metas factíveis que a gente possa ter para 2021, que é uma questão importante aí. Então, essa agenda é uma agenda nossa, é uma agenda já definida em conjunto com as regiões, com os municípios prioritários. Talvez a gente tenha que pensar em uma campanha diferente. Não vamos aqui estar preocupados com o número de municípios que a gente possa atingir com o número que sempre foi crescente. A gente tinha orgulho de falar, olha, a campanha, fico sabendo, chegou a 640 municípios. 630. 630 municípios do Estado. Esse foi o nosso... Mas 640. A Karina está me corrigindo aqui, mas eu tenho certeza que é 640. Tenho certeza. Eram cinco municípios que não tinham sido incluídos. 640 municípios incluídos na campanha. Karina está querendo aqui, dizendo... Mas de boa, mas de boa. Uma parte desses municípios não realizaram, né? Mas era um número grande. Nós não estamos hoje preocupados com esse número de municípios a serem atingidos. Eu acho que não é essa preocupação que está sendo colocada aqui. A gente continua preocupado, sim, de realizar a campanha, olhar para as nossas populações mais vulneráveis e pensar em estratégias que deem conta da gente manter a nossa pauta na nossa agenda. Gente, a gente agradece muito estar com vocês. Vocês são fundamentais para nós. Estar junto com vocês é sempre um prazer. É sempre acreditar que esse processo ele possa continuar a acontecer no Estado com todas as dificuldades que a gente sabe que vocês estão passando neste momento também. Não é simples. A gente sabe das equipes reduzidas e da grande dificuldade que todos estão passando. A gente é muito ciente disso. Mas a gente tem que estar aqui botando fé nessa pauta também. Então, é isso. Queria passar de volta para a Karina. A gente vai ouvi-los. Vamos estar aqui durante toda a manhã ouvindo e pensando em como conduzir. a campanha fique sabendo, a décima terceira campanha fique sabendo aqui no Estado de São Paulo. Era isso, pessoal. Beijo grande para todo mundo. Era isso? Pessoal, olha só. A Sônia está compartilhando. Sônia, que você já quer compartilhar? Oi, oi. É a Sônia que está aprontando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês quatro, acho que quatro ou cinco slides. A Marcinha vai fazer comentários sobre logística, dicas, problemas com a testagem. A Cris vai falar um pouco sobre os cuidados que a gente vai precisar ter em termos de prevenção, de uso de EPIs e cuidados na testagem. E aí a gente vai abrir para vocês e vocês é que vão ter a maior parte do espaço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é compartilhar com vocês alguns slides. Como é que eu faço isso mesmo aqui? Ah, não, peraí. Eu tenho que abrir aqui. Isso. Tem que fazer o contrário, né? Tem que estar. Então, como é que eu desligo isso? Não, diminui. Diminui. Minimiza o zoom. Minimiza o zoom. Abre o seu computador. Eu não posso minimizar se eu estou recording. Você está gravando. Mas assim, ó. Tem um botão verde escrito share screen. Aham. Aí você aperta ele. Já está com o documento que você exibiu, aberto? Está aqui, ó. Então, aí no momento que você aperta share screen, você seleciona a tela. Isso. Pronto. Está aparecendo. Pronto. Vocês podem ver que o vírus ficou bem grandão na nossa vida, né? É isso que a gente está sentindo. A gente está sentindo o impacto que é essa a pandemia no meio do nosso trabalho em vários sentidos. Acho que a gente não precisa se alongar aqui. Vocês tiveram alguns, vários espaços onde a gente abordou isso. A nossa campanha, ela está pretendendo trazer para o dia, retomar, retomar nossa agenda de diagnóstico de HIV. Como a Maria Clara colocou muito bem, talvez tenha sido a área mais impactada das ações estratégicas do programa de AIDS, a realização da testagem. A gente chegou com 630 municípios na última campanha fazendo. Chegamos a 640, mas alguns municípios acabaram não conseguindo realizar as ações, ficamos com 630. Então, e aí a gente se pergunta, qual é a meta para esse ano? Qual é a meta de participação de municípios na campanha? Nós não temos uma meta, nós queremos que vocês conversem com a gente vejam a realidade das regiões de vocês em termos da etapa da epidemia de Covid que cada um vai estar vivendo, mais abertura ou menos abertura até lá, até dezembro, mais possibilidade de realização de ações, por exemplo, extra-muros ou não, a gente não tem ainda o diagnóstico de como é que vai estar a situação para dezembro, mas a nossa ideia é que a gente trabalhe com os municípios que possam aderir de forma mais ou menos intensa, então a gente vai colocar aqui algumas possibilidades, mas não temos uma meta, por exemplo, a gente sabe que dificilmente a gente vai manter o número, a adesão que a gente teve no ano passado, isso não vai, a gente tem já a clareza desse aspecto, tá bom? Já o ano passado, a gente tem, pelas cores que vocês veem aí no mapa de vocês, uma adesão já variada em termos de intensidade na campanha do ano passado, né? Uns mais intensamente, outros menos, então, mas aí a gente também sabe que isso, esse ano, deve ser alterado de acordo com o impacto que cada município sofreu, por exemplo, pegando as equipes ou absorvendo as equipes de testagem rápida de HIV para atuar no combate aí no diagnóstico do COVID nos seus municípios, então, isso vai, aí a gente precisa conversar para ver como é que estão as regiões de vocês em termos de estrutura, de infraestrutura, de capacidade operacional de realização de testagem, das equipes de teste rápido, de multiplicadores, em todos os municípios das suas regiões, então, a gente sabe que teve impacto bem variado e aí a gente vai querer ouvir vocês em relação a isso também, porque isso, daí vai surgir uma necessidade, provavelmente, que a gente vai conversar mais na frente, sobre capacitação, tá? O ano passado a gente teve envolvimento de 5 mil unidades, então, ah, mas será que esse ano a gente vai conseguir o envolvimento nessa proporção da atenção básica, né? Será que isso vai ser possível? Provavelmente não, provavelmente a gente vai ter que escolher unidades de saúde estratégicas para retomar em algumas delas a questão da testagem, tem gente que parou, tem unidade que não parou, que só reduziu, então isso é um diagnóstico que vocês vão passar para a gente, que vocês vão poder discutir com a gente em que medida os serviços da rede de saúde vão poder numa semana de campanha intensificar a realização de teste ou retomar a realização de testagem rápida de HIV e de sífilis, tá? Temos uma meta para isso? Não, é isso que a gente quer conversar com vocês, os municípios vão avaliar em que tipos de unidades é possível retomar e intensificar a testagem de HIV e sífilis, ah, vai ser na saúde, os CAPs vão entrar, a atenção básica vai entrar, as unidades básicas vão entrar, que tipo, quem é que vai participar, isso a gente vai ter que construir junto com os municípios. Ah, mas pode ser uma unidade, só pode, então a gente pode ter uma participação tímida, uma retomada de realização de testes e a gente vai ter aquele município que menos afetado que sim, vai conseguir intensificar, vai conseguir fazer uma ação mais próxima de uma campanha tradicional, né? Mas a gente sabe que com todas as medidas de prevenção e proteção que a gente precisa adotar, o ritmo, a escala da realização de teste também vai ficar operacionalmente e provavelmente impactada, tá? Também na questão da participação da atenção básica no ano passado, a gente já tem uma variação no estado, com algumas regiões com a participação da atenção básica mais intensa do que em outras, né? Então a gente vê Ribeirão Preto ano passado teve uma participação da atenção básica mais tímida, né? Ao passo que Arassatuba que em outros tempos teve dificuldade no ano passado intensificou a participação da atenção básica e é isso esse ano então vai ter ainda um outro panorama que a gente vai construir com vocês. Uma coisa importante é assim, aqui vocês estão vendo ano passado o perfil da realização dos tipos de teste, né? Então se a gente e nas ações extramuros, ano passado 58% dos municípios se cadastraram se propuseram a fazer ações extramuros, uma grande pergunta para a gente uma pergunta que a gente precisa refletir é como é que vai ser isso esse ano? Será que em dezembro vai ser possível realizar ações extramuros de testagem? Em que municípios isso vai ser possível de ser feito? Que tipos de teste nós vamos usar? Nós vamos usar o fluido oral? Nós vamos usar a função digital? Nós vamos fazer sífilis? Como é que vai ser esse ano? Talvez é provável que com a redução do número de participação de municípios também haja uma redução na possibilidade de ações extramuros devido a diferentes estágios em que a gente vai estar de medidas de controle da epidemia, enfim, nesse sentido a gente também quer ouvir vocês como é que vocês estão entendendo a realização de ações extramuros não tanto para agora que a gente sabe que hoje está bem mais difícil mas lá para daqui a um mês dois em dezembro tá? Quanto ao tipo de teste também em toda a campanha vocês estão vendo aí 16% dos municípios continuam fazendo testagem com exames convencionais de HIV né? Com recursos próprios então todo ano a gente tem isso mais ou menos 100 municípios que fazem coleta de HIV método convencional podemos pensar sobre isso será que esse é o método esse exame convencional de alguma forma ele tem uma facilidade maior agora em período de covid né? Isso como é que isso está nos municípios será que a coleta de HIV pelo exame convencional está igual aumentou teve o mesmo impacto do teste rápido como é que vocês estão vendo isso? Então vão anotando aí essas questões por favor para vocês depois comentarem com a gente tá? Autotestes de HIV né? Já temos perguntas sobre ah vamos usar autotestes de HIV na campanha sim nós temos uma proposta né? Nós não temos a disponibilidade de um número muito grande de autotestes para a campanha mas a gente negociou aproximadamente 30 mil autotestes de HIV para a distribuição na campanha desse ano esse é um número pequeno pensando em 140 municípios mas a gente a gente imagina a gente planeja que os 145 municípios não todos os municípios do estado mas os prioritários para o controle da AIDS possam realizar uma ou mais ações voltadas para populações mais vulneráveis né? divulgando a existência dos autotestes e promovendo facilitando o acesso ao teste para pessoas que não conseguem ir aos serviços de saúde tá? Então essa que é a ideia em relação a autotestes é para a campanha de HIV alguns municípios em torno de hoje em torno de 80 municípios tem alguma experiência com autoteste de HIV seja na distribuição para usuários de PrEP seja na parceria com ONGs fazendo chegar o teste para populações mais vulneráveis seja em algumas ações específicas vinculadas a algumas unidades de saúde então 80 municípios ao redor de 80 municípios já tem alguma experiência não é uma política pública implementada neste momento a gente não sabe se vai ter autotestes para o ano que vem o número reduzido de autotestes para o final do ano é porque se em saindo a compra de autotestes pelo ministério essa compra só chega para meados de março do ano que vem então a gente está lidando com o número de autotestes ainda remanescente da primeira compra de autotestes realizadas no Brasil ainda em caráter de projeto piloto segundo o ministério e sem ainda uma confirmação de manutenção dessa política e desse insumo da compra desse insumo para o ano que vem em termos de materiais que a gente vai enviar para vocês e para todos os municípios participantes nós mantivemos todos os materiais de campanha tradicionais do nosso enxoval ampliamos aqui vocês não tem referência mas vocês teremos também folders de PEP e de PREB para a gente poder trabalhar melhor a divulgação das estratégias da prevenção combinada incluindo a PREP e a PEP e o único elemento que a gente tirou do enxoval da campanha foram os jalecos e por quê? porque os nossos jalecos não são adequados para a realização de testes rápidos em tempos de COVID e eu vou deixar maiores esclarecimentos para a Cristina quando ela for abordar esse assunto capacitação de executores de teste rápido esse é um outro tópico que a gente tem recebido muitos questionamentos e a gente estará finalizando uma proposta que a gente testou aqui com a nossa equipe com profissionais aqui do centro de referência em junho a gente testou essa estratégia com a gente deu bem certo eu acho que isso talvez possa ser legal possa funcionar também para o restante do estado a gente tem uma proposta que envolve três etapas a primeira é a obrigatoriedade da realização dos cursos do Telelab com a apresentação dos certificados para as unidades de saúde para as instituições às quais os profissionais estão vinculados no segunda etapa a gente trabalhar com reuniões virtuais com os assuntos que não são abordados no Telelab vocês conhecem esses assuntos vocês conhecem essa proposta ela não é nova ela está sendo ela está sendo transferida agora para essas plataformas de reuniões virtuais o que antes já era proposto para ser realizado presencialmente complementarmente ao Telelab e por fim a parte prática que deverá ser realizada em serviços então os municípios terão que se organizar com os serviços que já realizam testes rápidos com os multiplicadores para absorver a parte prática nos serviços nos mesmos moldes realizando todos os exames disponíveis treinando de preferência em tubo se possível depois em função digital transferindo a parte prática da capacitação presencial para o estágio em serviço tá então em linhas gerais é essa proposta e finalizando meu último slide a gente propõe que saindo dessa reunião que a gente está aqui além de outros encaminhamentos que a gente possa tirar com vocês a partir da conversa a gente já pretende fazer três reuniões virtuais para preparar a campanha setembro, outubro e novembro para estar bem pertinho de todo mundo trabalhar com reuniões fazer uma reunião específica com os nossos multiplicadores apoiando os nossos multiplicadores no acolhimento dessa demanda de capacitação de novos executores nós queremos nós queremos fazer nós uma capacitação virtual de executores em teste rápido onde a gente deixa gravadas as aulas complementares ao telelab que vocês poderão acessar e utilizar no canal do youtube do CRT e a partir de setembro a gente trabalha na divulgação da campanha e cadastramento dos municípios a partir de outubro e novembro e aí num processo contínuo então esse ano a gente vai trabalhar mais intensamente junto com os municípios via virtual uma presença mais frequente do que nos outros anos logo a partir agora do mês de setembro então a partir de setembro a gente vai estar junto com todos construindo a possibilidade dessa campanha em dezembro tá era isso que eu queria apresentar pra vocês eu vou sair daqui e vou passar a palavra pra que a Márcia faça uma fala sobre a logística que a gente pensa fazer e algumas dicas e informações importantes na realização de testes rápidos deixa eu sair daqui como é que eu saio Márcia? é é é que você tem que tirar daí o negócio você vê que a Karina ainda tem que fazer treinamento é a Pris é sacada é é é é é é é é oi pessoal tudo bom finalmente eu troquei do computador de lá não sou a Karina que nem disse a Sônia tô muito feliz agora a Karina é a Clara olha lá agora eu tô muito feliz então vocês estarem aqui pra gente poder conversar melhor sobre tudo isso na parte de logística eu acho que a gente não tem muita coisa pra conversar né porque vocês estão pedindo teste esse ano a gente não teve problema com teste algum a gente não teve falta de nada vocês estão continuando pedindo eu tô vendo que o pessoal tem um certo estoque guardado então eu acho que pra campanha se a gente a gente não vai estourar a boca do balão obviamente nesse ano mas a gente tem teste pra campanha isso não vai ser problema o que a gente a gente não teve problemas esse ano problemas graves com nenhum tipo de teste certo o que a gente tá com um certo problema agora que não é problema é o fluido oral né que a gente tem uma quantidade eu tenho aqui 1500 caixas e pelo que vocês me responderam vocês tem mil caixas mais ou menos aí com vocês do fluido oral que vão vencer agora em janeiro e a gente iria utilizar esse fluido oral pra campanha obviamente e a gente talvez não consiga utilizar não por causa do fluido oral em si mas por conta dos aparatos pra fazer a coleta que foi aquilo que vocês viram na nota que eu passei pra vocês né o pessoal da Feucruz falou que pode fazer coleta de fluido oral sem problema algum desde que use os EPIs necessários como se fosse coleta de covid e aí que mora o problema de alguns lugares a gente sabe que nem todo mundo tem EPI pra fazer isso então aí eu tô tentando tô fazendo uma conversa com o pessoal lá da logística do ministério a Mariana aquela que vocês conhecem do autoteste ela responde lá pelo CELAB também ela também tá junto com a gente nisso eu tô tentando ver se a gente consegue alcinhas pra transformar esses testes de fluido oral em sangue porque o teste é o mesmo só muda o acessório de coleta tem gente que tem condição de fazer fluido oral a Cris vai conversar com vocês depois falando sobre os EPIs pra fazer como que a gente vai fazer os extramuros ou mesmo dentro do serviço a Cris vai falar isso pra vocês e o que eu queria dizer pra vocês é eu não tenho resposta ainda quem tiver alcinha e daquelas alcinhas que sobraram de uma outra vez que a gente já fez isso né que a Nelly tinha umas alcinhas guardadas a Nelly tinha essas alcinhas ela tá usando agora quem tiver alcinha guardada pode usar não tem problema nenhum a gente tá tentando arrumar as alcinhas olha lá Nelly tinha quem guarda tem né a gente tinha essas alcinhas de algum outro momento quem tiver pode usar a gente tá tentando arrumar isso a outra opção do Ministério que pra nós também não ajuda em muita coisa é se tivesse algum laboratório pra usar um pouco mas o quantitativo é tão grande que os laboratórios não vão dar conta de usar isso né se a gente somar se a gente somar tudo a gente vai ter quase 25 mil testes de fluido oral pra serem feitos em laboratório e não vai ter laboratório que faça isso e às vezes pro laboratório não compensa transformar a rotina deles em teste rápido porque é muito manual e não resolve a vida deles quer dizer seria um laboratório muito pequenininho que usaria um ou outro teste pra fazer pra rotina do laboratório né porque a gente não tem como fazer isso então é uma coisa pra vocês pensarem aí então nós não estamos tendo problema não é o problema ou o fluido oral o problema é a gente ter o aparato necessário pra usar o fluido oral quem tiver conseguir fazer ótimo quem não tiver a gente está tentando substituir essas alcinhas e não sei se eu consigo substituir o todo mas eu estou tentando não tivemos problema com sífilis em momento algum o abono não está tendo problema eu acho que a gente está com a campanha esse ano pra campanha a gente está liso a gente não tem problema de nada né nem de nada ah tem uma novidade que ninguém sabe aqui ainda o nosso pregão de preservativos deu certo a gente fez o primeiro pregão vocês vão começar a receber agora do estado um quantitativo que não é muito grande mas já é um quantitativo a partir do dia 31 de agosto começam a chegar as entregas tá ninguém sabia aqui eu fiquei sabendo disso ontem liguei pro rapaz ontem e vai começar a chegar a gente ainda tem ainda tem mais um pregão de preservativo e mais um pregão de gel que ainda não saiu assim que a gente tiver alguma coisa a gente passa pra vocês tá bom o que mais que eu tenho pra dizer pra vocês assim aproveitando que estão todos aqui alguns de vocês pediram fluido oral este mês certo como eu tinha esse quantitativo aqui vocês não vão receber na entrega do ministério vocês vão receber naquele carro que vai pra aqueles cinco naores sei lá como é que é plural de naor mas é o cinco naor o cinco naor porque naor é ciclo então quem pediu fluido oral não vai receber na entrega do ministério vai receber no naor aquele carro que leva o leite que leva algumas coisas durante o mês pra vocês tá então vai receber lá o que mais que eu tinha pra dizer acho que é só minha parte não tem nada eu acho que minha parte não tinha mais nada se alguém quiser depois vocês vão perguntar pra gente então agora vamos conversar com a Cris um pouco pra gente ter tempo de conversar com vocês tá bom? Cadê minha cozinha? Tira a máscara e fala eu sou a Cris você já conhece é a Cris da penicilina Oi pessoal bom dia a Karina falou que vocês não me conhecem eu sou a Cris da penicilina já tive a oportunidade de visitar alguns de vocês a Cris do autoteste dos vídeos bom vamos lá é vou virar garota propaganda tá pera só um minuto isso bom eu acho que é mais um desafio né pelo que as meninas a Karina já falou nossa preocupação não é o número de municípios que vão estar participando da campanha eu acho que a nossa maior preocupação e o que é mais importante é a gente imprimir a nossa preocupação de diminuir né de aumentar a testagem e de colocar essa campanha não especificamente na rua mas nos serviços que eu acho que isso é muito importante quando as meninas quando as meninas me pediram para falar sobre as EPIs eu acho que a primeira preocupação é qual teste que a gente vai usar né independente de qualquer coisa a gente tem que pensar em uma atividade que aproxima para fazer a testagem mas que mantém o distanciamento social é um desafio não vai ser fácil ninguém falou que ia ser fácil quem achou que ia ser fácil está enganado mas eu acho que é um desafio proposta maior eu acho que o melhor é isso quando a gente pensa em EPI para fazer testagem de função digital eu tenho que estar preocupado com o profissional que está fazendo essa testagem então os EPIs a Karina falou do avental a gente não vai usar o avental esse ano o avental que a gente vai estar usando é o avental descartável nós vamos estar usando máscara o profissional e aí a gente vai ter o cuidado também da pessoa que vai estar fazendo a testagem também deve estar de máscara com relação à bancada a gente está sugerindo o uso dos anteparos de acrílico que é aquele acrílico que divide aquele acrílico transparente que divide a bancada a mesa enfim que a gente vai estar usando para realizar o teste crise se a gente não conseguir acho que a gente tem que pensar no profissional então se a gente não conseguir o anteparo de acrílico a gente pode pensar no face que é aquela máscara de acrílico que a gente recebeu muitas doações né e eu acho que de repente se a gente começar agora pensar na campanha de dezembro até dezembro a gente consiga mobilizar também mais pessoas para doar enfim para a gente conseguir montar uma rede aí para instrumentar instrumentalizar nossos profissionais para fazer então seria função digital acrílico na impossibilidade do acrílico o profissional que está executando a testagem vai estar usando o face mas com máscara por baixo tá gente o face shield não descarta o uso de máscara avental descartável né o tipo de máscara se a gente está com com face shield pode ser a máscara descartável tá é cirúrgica é a cirúrgica ou descartável não tem obrigatoriedade de ser a N95 tá então porque muita gente ah mas tem que ser N95 não tem necessidade de ser N95 então é a máscara cirúrgica ou descartável e o face shield lembrando que sempre vai dar um trabalho maior sempre entre um usuário e outro a gente vai ter que fazer a assepsia a limpeza com álcool 70 da bancada que a gente está usando daqueles daquele espaço tá isso a gente está falando ali na coleta né que vai precisar talvez se a gente não conseguir as alcinhas para o fluido oral na hora que a gente vai fazer a exposição de como fazer a coleta talvez a gente vai ter que usar a criatividade não sei não dá para tirar o face e a máscara para demonstrar como a gente né usualmente faz a gente vai ter que ter alguma outra estratégia de mostrar ao usuário imagem cartaz não sei a gente vai ter que montar aí uma estratégia de como a gente vai orientar essas pessoas que vão fazer a coleta do fluido oral menos o profissional que está ali na frente do usuário mesmo paramentado para fazer tá a gente vai só entregar com o anteparo lógico que o anteparo vai ter uma abertura embaixo né gente porque a gente consiga acessar a mão né do usuário ou então oferecer o material para a coleta de outro teste quando a gente fala de aconselhamento quem vai estar fazendo o aconselhamento entregando os resultados também precisa usar o IPI tá não precisa usar o face shield mas precisa usar máscara e avental e fazer a limpeza da cadeira da mesa que está sendo utilizado para fazer orientação e entrega de resultado do pessoal que está na bancada de leitura mantendo máscara avental eu acho que é interessante colocar e quem está fazendo a leitura né então o que a gente está falando que todo mundo que está ali na linha de frente que está fazendo que está na campanha obrigatoriamente vai estar usando avental e máscara quem está fazendo coleta além disso o face shield ou o anteparo e o cuidado maior é o usuário que vai participar da campanha que vai fazer a testagem tem que estar usando máscara o tempo inteiro então a gente vai ter que ter cuidados né aí de estar sempre monitorando esse pessoal que vai estar entrando no projeto na campanha mais alguma coisa que eu esqueci sim sim a gente vai estar fazendo toda essa orientação vai ser encaminhado para vocês todas as orientações de EPI né do uso necessário o que usar em cada em cada ponto de trabalho a massinha vai estar elaborando e a gente vai estar mandando para fazer parte do kit de campanha tá e aí de repente a gente pode até pensar numa sei lá em imagens sei lá vídeos com relação ao fluido oral se a gente infelizmente não conseguir a troca das lancetas né pelo suave tá e a gente vai conversando eu acho que é uma troca aqui também a gente também está nessa batalha e o importante é não deixar morrer essa campanha a décima terceira vai ser diferente mas vai acontecer tá bom tá bom Karina beleza bom gente a palavra a palavra oi? posso tirar a máscara agora a palavra está com vocês pessoal vocês podem tanto mandar pedir a palavra e abrir o vídeo abrir o som falar com a gente ou mandar pelo chat que a Marcinha está pilotando o chat em outro computador se ninguém se candidatar eu vou fazer chamada tudo bem concordaram com tudo vai ser super tranquilo fazer campanha assiste a Gisele tirou a máscara a Gisele vai falar vai lá Gi levantou a mão tá me ouvindo? estão me ouvindo? bom dia né pra todo mundo que bom né poder rever todo mundo bastante saudade eu fico bastante preocupada porque o interior neste momento ele está muito complicado a gente tem muitos casos muito óbito né que nós estamos numa fase bastante delicada isso era esperado agora pra setembro mas eu acho que dá pra gente discutir localmente que é em dezembro a campanha pra gente tentar se organizar definir alguns municípios como a Karina falou a questão da adesão eu acho que a gente dá pra se programar sim na questão dos EPIs eles estão bastante preparados eu acho que uma uma aula aí da Cris uma orientação acho que dá pra gente fazer com segurança vou apresentar essa proposta já amanhã que a gente tem encontro uma vez por semana com os municípios e vamos ver como que a gente pode estar direcionando isso né mas assim eu acho da questão do EPI do teste a gente sempre contornou a situação e conseguiu eu fico mais preocupada com a situação das equipes a gente está com muito profissional doente e muito pessoal doente psicologicamente física mesmo e isso eu não sei se iria atrapalhar essa campanha mas assim eu vou tentar ao máximo ver a possibilidade de uma boa adesão que eu acho muito importante eu fico muito preocupada porque as atividades pararam aqui totalmente ambulatório testagem os pacientes precisando retornar aos serviços né então isso dificulta um pouco na verdade eu falo que o São Paulo a capital ela começou numa fase o interior é agora essa fase né nós temos problemas de referência isso tudo está nos desgastando bastante mas eu acho que dá para a gente esperar né fazer uma conversa e ver o que que a gente pode aí estar programando junto com eles com segurança tá e também que essas equipes vão porque elas têm outras atividades programadas ao mesmo tempo a gente está passando para uma campanha de sarampo né mas eu acho que eles têm como organizar e dá para a gente discutir junto com eles tá bom é isso achei ótima essa ideia do treinamento usando a plataforma EAD os encontros virtuais isso é muito bom a gente precisa disso e parabéns pela iniciativa e estamos aqui na região esperando né até para a gente poder marcar um encontro antes da campanha com os multiplicadores tá e lembrar que os multiplicadores na nossa região o pessoal que executa a testagem foi fundamental nas atividades da testagem do COVID né eles abraçar a questão da organização da execução das planilhas foi muito interessante usar até as ideias para implantar a testagem do COVID-19 e obrigada obrigada a gente realmente é bom se ouvir né porque a gente construiu uma história né dá um alento a gente perceber essa essa construção que a gente tem essa confiança no trabalho que a gente faz né eu queria passar a palavra para quem é o próximo pessoal a gente quer ouvir todo mundo vamos lá daqui a pouco eu vou fazer chamada hein levanta a mão aí quem é quer falar manda a bala vocês vão me fazer fazer isso gente Vera cadê você Renata Vera não estamos ouvindo não estamos ouvindo Vera seu microfone tá fechado tá fechado do seu microfone abre o microfone tem que ter permissão mas não era que abre é você que abre o microfone não vou passar pra mim peraí pede pra Ana Ana do apoio tem como fazer alguma coisa a Vera tá muda acho que ela não quer falar é isso não ela tá não não o microfone da Vera tá aberto só que ela não tá saindo o som dela você tá sem som pode ser o fone tira o fone e fala no chat então enquanto a Vera se liga aí no chat o pessoal tá falando que a gente vai ver quer falar aqui fone tá me ouvindo tá me ouvindo então então aqui na região melhorou um pouco os casos de covid como ela tava falando no interior aumentou aqui melhorou teve uma melhora eu ainda não falei com todos os municípios eu sei que muitos estão saindo né estão saindo pra fazer testagem de covid como ela falou eu esqueci a Cris né de Assis sou péssima de nome e eu vou com eles lá semana que vem pra falar sobre a campanha né tudo porque a gente não tava tendo muita reunião porque eles não estavam saindo eles estavam saindo muito pra testagem no covid principalmente tá em peruípe mongaguata sem até sem enfermeiro tudo né fiquei sabendo tudo agora essa semana eu vou fazer a reunião mas acho que não vai ter problema deles participarem né ninguém me reclamou sobre multiplicadores tá eu acho que vai dar certo vai só não eu não tenho que nem eu escrevi no chat eu não tenho testes em estoque aqui eu parei de ter de deixar né por conta também da campanha mas eles podem começar a pedir agora né Márcia nessa próxima agora se eles não tiverem sim mas eu acho que não vai ter problema aqui não graças a Deus que bom que bom a gente fica preocupado também como ela falou com a equipe pra coleta pra contaminação muita gente perdeu né nos CTAs funcionários né pra covid tem pessoas que ficou muito traumatizadas também psicologicamente isso me comentaram e também tem pessoas que estão aposentando aqui a Ilian a Regina já tá entrando em processo também de aposentadoria mas já tem gente no lugar pelo menos de São Vicente vai ficar a Paula eu acho que esse problema de aposentando é só aí Vera não tem mais nenhum lugar com pessoas aposentando acho que isso é só em Santos só nessa região aqui no CRT ninguém aposenta é proibido é proibido né mas é isso fico feliz que vai ter a campanha né todo mundo estavam já perguntando pra gente aqui no grupo se até mesmo acompanha ou não e como seria né porque vai ser como a Cris falou né um desafio para todos nós né diferente acho que é porque é décima terceira é pode ser o número o número o número né quem vem pessoal quem quem vem falar Nelly você tá tão caladinha Marília Marília bom dia esse pessoal que tá no aqui é Franco da Rocha pessoal que tá no bom dia então Carina bom dia eu sou a Marta aqui do GVA de Franco da Rocha estou com a Girlene e com a Sandra os nossos cinco municípios eles sempre fazem a campanha do finitamento todos os anos é um pessoal muito engajado este ano dois municípios já solicitaram pra gente inclusive o material a grande preocupação realmente é com a logística de como isso irá acontecer como vocês já disseram que teremos um apoio agora vocês encaminharão apoio pra gente em relação a essa logística é o que irá nortear as ações dos nossos cinco municípios eles são bem participativos a única preocupação realmente é com a logística já tivemos óbito de funcionário de vigilância e eles realmente estão bem abalados então a logística de como acontecerá a campanha pra eles pra todos nós aqui é fundamental ok bom saber legal bom saber que estão perguntando bom saber que eles são bem participativos aqui todos os nossos municípios nós somos só cinco municípios todos todos os anos temos muitas campanhas extra-muro eles são muito atuantes aqui na nossa regional muito muito atuantes mas nesse momento tá tudo parado? neste momento puxaram um pouco logicamente o freio de mão a demanda espontânea caiu bastante mas as ações não deixaram de ser realizadas só que num volume bem menor mas continuam sendo feitas assim é um pessoal bem engajado aqui graças a Deus pessoal bem interado e engajado só estamos ansiosos com relação a logística como todos nós como todos nós do estado no país e no mundo ok? agora que tá pegado vamos olha oi oi Sônia eu acertei aqui é velhinha mexendo nessas coisas não dá muito sério mas não pode volta só aqui não tinha a fase aqui simplesmente abre tudo sabe como é que é litoral litoral é fogo tinha parado a testagem porque justo aqui em Caraguá tinha parado porque justo o menino que fazia o CTA veio a falecer de covid aí ficou parou todo mundo aí todo mundo sobe parou todo mundo foi um terror aí agora as coisas começaram novamente a se restabelecer e e tá indo desse jeito tá indo bem não tá indo não tá indo mal as pessoas estão querendo as meninas estão querendo fazer campanha acho que a Márcia até sabe lá em Ilhabela vão fazer até uma campanha de B e C e acho que assim não vai dar muito pra ir pra rua Karina sabe eu gostei desse negócio do nunca tinha pensado no aparato que é aquele aparato que a manicure usa né de você levar fazer uma mesinha levar essa mesinha pra rua dá bem pra fazer vou ver como é que fica com os municípios não sei se vai dar certo a face eles já usam todo o o o o CPI eles usam e eles não estão parados estão fazendo atenção básica ela tá fazendo só pra gestante eu tentei desitei algumas unidades mas não não tem como eles estão muito sobrecarregados não dá nem pra gente ficar pressionando dá até pena e a campanha sai com muito pouco teste acho que dentro das limitações mas pra gente não esquecer ó gente a campanha tá aqui né pra ter essa campanha tá vai ser com um 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 Conseguimos colocar o autoteste Aqui em Caraguá Até pedir pra Márcia esse mês Aleluia, irmãos Né? Ah, é isso Tô quieta porque eu tô escutando Oi, Rutinha Rutinha tá entrando? Rutinha te derrubou, Sônia Ah, Rutinha Rutinha te derrubou Ai, Rutinha Diga, Rut Olha, Karina Tá me ouvindo? Senhora Ah, então Aqui é o mesmo Aqui tá a mesma posição Da Gisele lá A gente tá assim Bem parado A campanha, a COVID agora Que tá chegando aqui pra gente Pessoal Um monte de gente disponibilizada Pra trabalhar, né? Como sempre Mas eu acho que sai Mas sim, devagar Mas sai Tá? Vou reunir com o pessoal agora E falar Tá bom? Legal, legal Rutinha Não, mas acho que Meli se animou Meli derruba a Rut Meli se animou E Marília também quer falar Oi gente, bom dia Tudo bem? Oi Saudade de todo mundo Viu? Eu acho assim Aqui em Sorocaba O nosso GLE vai sair também Porque vários municípios Já me pediram teste Porque já é protocolo nosso Em agosto Já pedi Então já vários Sem mesmo falar comigo Já solicitaram Um quantitativo mais Para a campanha Então acho que vai sair Eles só estão mesmo Aguardando Esse posicionamento De vocês e nosso De como que a gente Pode viabilizar Essa campanha Tá? Então assim Eu gostei da ideia Também do acrílico Só que a gente É da turma Dos pobrinhos Sabe? Então eu tô Pensando em alguma coisa Para substituir o acrílico Para uma coisa Um pouco mais simples Né? Porque com certeza Isso eles Não vão conseguir Mas eu acho que vai dar certo A gente tá tendo umas ideias E eu marquei uma reunião Com os municípios Acho que vai dar certo Para a semana que vem Né? Para a gente conversar A respeito disso Então eu tô firme Eu acho que não existe Quem mexe com HIV Hoje em dia Não fazer campanha Né? De algum jeito Vai sair Né? Então é isso É isso aí Tá bom? Maria 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 Oi Oi Tá me ouvindo? Tudo bom? Marília derrubou Sua nocada Vai lá Vai lá, querida Pode falar Tá me ouvindo? Sim Sim, pode falar Fala, Maria Oi, tudo bom? Então, Karina Aqui nós vamos fazer o convite Para os municípios Né? Tem alguns que já ligaram Para nós Se teria campanha ou não Mas assim Com a situação também Complicada aqui no interior Também A Covid que chegou Com força agora No interior Né? Mas a gente vai levar Proposta para os municípios Para verificar Como os municípios Que vão fazer adesão Né? Sobre os testes Nós não Eu não solicitei esse mês Eu solicitei pouco Mas vou fazer o levantamento De quais municípios Vão participar Para a gente solicitar mais Aqui no interior No Vou falar por Marília Nossos ambulatórios Ainda estão parados Tupã A gente teve a perda Né? Do doutor Douglas Que era Infecto do De Tupã Do ambulatório Do site Tupã Ele faleceu Faz 15 dias Agora por Covid Né? Então a gente está Com uma situação Meio complicada Então nós vamos Fazer o convite Para os municípios Para ver qual Vai ser a adesão De todos O ano passado A gente teve a adesão De quase todos E a gente vai verificar E dar um retorno Para vocês Tá bom? Legal Quem mais está com a gente? Pessoal escondidinho aí Marília 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 Andradina Quem está falando? É Renata De Ribeirão Está me ouvindo bem? Piora Está tudo preto Mas estou te ouvindo Eu estou sem a câmera Peço desculpas E o Bom, bom dia Para todos vocês Feliz de poder estar junto Eu também fico muito preocupada De como que nós vamos Conduzir essa campanha Nesse ano aí Com a questão da pandemia Vocês Como vocês já disseram A gente teve um impacto Sim, negativo No primeiro semestre Haja visto um número Reduzido de testes De realização de testes E Para ser bem sincera A gente não falou Sobre a campanha Aqui na nossa região ainda Havia já uma demanda grande No final do ano passado Em relação às capacitações Para a realização De teste rápido Pela rotatividade De profissionais Nas unidades Enfim Recebi muitos pedidos Para a realização Dos treinamentos No ano passado A gente conseguiu Realizar um E tínhamos a programação De dois treinamentos Para este ano Que não foi possível Realizar Agora com essa proposta De fazermos o treinamento À distância Com essa possibilidade Eu não tinha pensado Que isso pudesse ser possível Por conta da parte prática Me deu uma luz Quem sabe a gente Consegue organizar Esse treinamento E vamos ter mais gente Capacitada E isso pode ser Um fato Que impulsione Os municípios A partir agora Dessa reunião Então eu vou Abordar o tema Com os municípios E ver como Eles vão receber Essa proposta Eu perdi parte Da apresentação De vocês Porque a gente Ficou sem internet Sobre esse recurso Do acrílico É algo que a gente Vai receber Algum tipo de incentivo Ou não O município Que se vira para isso Então O que você nos diz Carina Vocês nos dizem A gente já pode A partir dessa web Com as informações Que foram passadas Com as dicas As possibilidades De organização Da campanha A gente já pode Encaminhar para os municípios Ou a gente aguarda Um e-mail de você Com todas essas orientações De forma mais estruturada Vamos lá Eu acho que a gente Tem que acreditar E a gente tem que tentar Esse trabalho Não pode parar Vamos lá Com força total Tá bom? Olha Renata Eu acho que cada região Já tem Alguma estratégia Por exemplo Quem tem reunião Já agendada Essa semana Com os municípios Já pode começar A tocar no assunto Inclusive Lembrando Que a gente Em breve Eu acredito Assim Marcinha Cris Claro A gente já A primeira web Ampla De proposta Para os municípios A gente vai fazer A partir Agora Nos próximos 15, 20 dias A gente não vai demorar A chamar Uma primeira reunião Com todo mundo Agora Mais fortalecidos Já com a fala De vocês De que isso É uma coisa Viável Dentro de limitações Mas enfim Com o apoio De vocês Aí na região A gente não faria isso Antes de ter feito Essa reunião Com vocês Mas a gente está Sentindo Pela fala De vocês Que então A gente pode Dar continuidade Já praticamente Imediatamente Chamar uma reunião Mais ampla O anteparo A gente não vai Fornecer Isso vai ficar Por conta Dos recursos Dos municípios E quem não Usar o acrílico Ou a gente Vai trabalhar Com face shield Quer dizer O acrílico Seria um adicional Uma proteção adicional Mas pelo que eu entendi O face shield A máscara São suficientes Para a proteção Do profissional Falei O nosso Como repetindo O que a gente Vai enviar para vocês É aquele enxoval Tradicional Camiseta Folders Cartazes Bolsa térmica Bolsa cola De pano Menos o jaleco Que o jaleco Não está adequado Para a testagem Esse ano Então o jaleco Não vai Ok Obrigada Karina A Vilma Está participando Também com a gente Indiretamente Está informando Que vocês vão poder usar Que os municípios Vão poder usar O recurso Do incentivo Para adquirir Esses insumos De proteção Esses acrílicos Fez Esse material Essas EPIs Quem é o próximo Pessoal Eu quero protestar Que a Marielsa Está comendo E nem ofereceu Quem é que vai agora Se manifestar Eu vou chamar Aqui André Karina Posso falar Marco Marco de Araraquara Está aí Como é que está Essa região Karina Bom dia A todos Eu estou Sem Sem vídeo Só tenho O áudio Sem problema A gente está Te ouvindo Perfeito Então Nós estamos Em uma outra reunião De imunização E sobrou O computador Sem o vídeo Aqui na região As coisas estão Muito difíceis A regional toda Só fala Em covid-19 Eu vou ter Uma reunião Para a semana que vem Com os municípios Uma reunião Que a gente costuma Ter sempre Da vigilância epidemiológica Para conversar sobre A campanha Fique Sabendo Nós vamos participar Não sei com quantos municípios Não sei o que a gente Vai estar conseguindo fazer Mas vamos fazer o possível Para que todos participem Eles estão com muitos problemas Com recursos humanos Cada vez menos pessoas Nas unidades Nos municípios O pessoal se afasta E algumas perdas também Que nós tivemos De profissionais de saúde Então é isso A situação é essa Vamos tentar fazer O máximo possível Então sabe Marco Vamos levar Acho que para todo mundo Eu queria dizer isso Olha A campanha Ela é uma semana Mas ela vai ter Bastante flexibilidade Você pode ter A participação Um dia Nessa semana Outro município Pode fazer dois Outro pode fazer cinco Pode ser Em algumas unidades Unidades da rede Apenas uma unidade estratégica Pode ser Entendeu? Hoje, esse ano A gente vai fazer Inclusive no próprio Cadastramento Eu vou deixar Bastante flexível Para que as pessoas Coloquem as suas possibilidades Então A participação do município Quando vocês levarem Essa proposta da campanha Passem para os municípios Essa flexibilidade De que é importante Que a gente Retome a agenda Do diagnóstico Que a gente Retome esse tema E que cada um Faça a ação mesmo De testagem De acordo com as suas Possibilidades ali Tá? Assim Eu acho que isso É importante Que o pouco Que a gente puder Fazer nessa semana Comemorando o dia Mundial da luta Contra a AIDS E trazendo a nossa Pauta Para o dia a dia Já é um ganho Podendo retomar Nossa agenda De trabalho Do HIV AIDS E da sífilis E abrir uma brechinha Nesse Nesse mar De covid Já tá É isso que a gente Quer com esse Período de campanha É resgatar Um pouquinho Do nosso espaço E da preocupação Que a gente tem Com o HIV AIDS Que tá bastante Assim Tá apagado Por causa dessa Agenda forte Que a covid Tá trazendo Repete de auto-feste Que não vai ter Para sempre A nossa A nossa prioridade É uma coisa Que são os municípios Prioritários Então esses nossos Os municípios Que tem Prioritários Para o controle São É o investimento Que a gente tem Focado É o principal Os demais São todos Bem-vindos E convidados Mas os nossos São os principais E retomando A questão Do auto-teste Vamos lembrar Sim Que isso não é Ainda uma política Pública Que tá colocada Teve gente Que chegou Depois Talvez Não pegou Esse pedaço A gente Não tem Esse insumo Em quantidade Expressiva Para todos nós A gente vai poder Fazer uma ação Tímida De campanha Em relação A distribuição De auto-teste E muito focado Naquela pessoa Naquele grupo Que não tem Acesso ao serviço Tá É Isso que eu queria Colocar Tá suficiente Marcinha Não acho que Podia dizer Que a gente espera Que o Ministério Continue Com o Ministério Não A gente tem Batalhado Não A gente tem Batalhado Com o Ministério Para que isso Vire uma política Instituída A gente quer Muito que a compra Saia Que eles estão Abrindo uma compra Uma licitação Eles abriram Uma licitação Só que a gente Ainda não tem A confirmação Do êxito E da compra Desse insumo A gente aguarda Isso para o ano Que vem Agora a gente Não tem A gente está Torcendo Querendo Considere Importante Considere Estratégico Ter o auto-teste Ano que vem Mas a licitação Se ela sair Ela vai sair A partir de março Até lá Muita água Vai rolar Embaixo da ponte E para dezembro A gente ainda Tem o remanescente Dos 400 mil Auto-testes Que o Que o Ministério Adquiriu Essa que é a situação Então a gente tem 30 mil testes A gente tem Aproximadamente 30 mil Auto-testes Garantidos Para dezembro Aqui no chat As pessoas estão colocando Que todo mundo Vai conversar Que eles não têm Problemas Que realmente O vídeo aumentou Tudo que o pessoal Está dizendo Tem quem não tem Auto-testes Está colocando aqui E eles estão falando Também das capacitações Vocês estão ouvindo A Marcinha? Fala alto Fala alto Eu estou repassando Aqui do chat Porque eu estou Pilotando o chat Aqui Vocês estão me ouvindo? Vocês ouvem a Marcinha Ou eu vou Eu repito? Sim, estou ouvindo Então Aí aqui no chat Quem não está acompanhando o chat Quem não pode falar Quem não tem Não tem microfone Para falar Está falando as mesmas coisas Que vocês já colocaram Que vão conversar Com os municípios Que acham que a campanha Dá para sair sim Que o Covid Realmente aumentou Agora para o interior Que vocês estão Com alguns tipos De problemas Por conta do Covid Mesmo E que o pessoal Também gostou Bastante da capacitação E a gente vai caprichar Nessa capacitação Eu acho que vai ser Uma coisa bem legal Podem ficar tranquilos A gente vai trabalhar Isso junto com vocês Da capacitação Uma outra coisa Que eu queria falar Que a Gisele falou Lá no começo Eu fiquei extremamente feliz De saber que o teste Rápido de Covid Caiu nas nossas mãos Nas mãos nossas Quando eu digo Nossa Zena De vocês E que vocês puderam ajudar Eu vi que muita gente Estava fazendo Itapeva Me mandou Ribeirão Ribeirão Eu vi que o pessoal Estava tudo fazendo Eu fiquei extremamente feliz Porque aí a gente Pode ajudar nisso Eu sei que todos os municípios Ajudam Eles não são só da AIDS Mas eu fiquei extremamente feliz Com isso Saber que a gente É que estava pilotando isso E a gente tinha condição De fazê-lo Essa foi a melhor parte Jovem A22 é qual? Quem mais quer falar? A Elis De Presidente Venceslau Quer falar, Elis? Microfone É Isso Bom dia meninas Márcia, Karina Saudade de vocês A todos Bom dia Gente Aqui Márcia Nenhum dos nossos unidades Aderiram ao autoteste Eles continuam trabalhando Em ritmo Um pouco mais desacelerado Acho que como em todos os lugares Mas eu acho que continua O fluxo de atendimento A gente continua atendendo Algumas coisas Nós temos alguns problemas Aqui Que os dois CTAs Estão descobertos De enfermeira Nós temos só dois Na região E os dois Estão descobertos As duas enfermeiras Saíram E eles não Recolocaram ainda Tem um que está Com uma previsão De repor agora E o que é em Venceslau E o município de Epitácio Ele não me retornou Eu já liguei várias vezes Para saber quem vai Assumir lá o CTA Eles não me retornaram ainda Estou aguardando E eu acho que a campanha Vai ocorrer sim Vocês podem Vai ocorrer em menos fluxo Tudo Mas a maioria vai aderir sim Eu acho Inclusive agora Eu tenho reunião Uma semana que vem Para passar alguns assuntos Já vamos começar A planejar a campanha Como está acontecendo A do sarampo de vacina A gente tem que continuar A vida que segue Infelizmente Mas Eu acho assim Eu acho que a gente Vai ter uma boa adesão Eu acho que não Tanto quanto Anos anteriores Mas eu espero Uma boa adesão sim Meus municípios Costumam sempre Participar de alguma forma Tá bom? Emocionante Emocionante Emocionante? Aqui ó Tem gente emocionada Ui Ih Peraí É que eu quis mostrar Que tem gente emocionada Aqui de ouvir vocês Olha Eu já estou muito emocionada Sempre Mas hoje Realmente a reunião Está demais A gente está ficando Todo mundo aqui na sala Muito feliz Com o vetor É de verdade Emocionante A gente vai conseguir Colocar a campanha De pé Muito obrigada Pessoal Quem mais que está aí Marcinha Conectado com a gente Que você está aí Não O pessoal está repetindo As mesmas coisas Talvez a gente possa Quem puder aparecer aqui Ou falar com a gente Estou com saudade De ouvir vocês Aparece aqui Para a gente Ou com a voz Quem que vai derrubar A Elis aqui? Tem gente Presidente Prudente Tem Taubaté Olha lá Rosane de Itapeva Fala aí Rosane Manda ver Bom dia Bom dia Estão me ouvindo? Estamos Rosane Itapeva Estão me ouvindo? Sim senhora Pode dizer Posso falar? Pode Então Muita gente Falou aí Muita gente Falou aí De se aposentar E eu estou Fazendo o inverso Eu me aposentei E estou voltando E muito mais feliz Ainda porque Estou voltando Para o DST Aides Para o IST Agora Então Estou no GVE De Itapeva Não fez um mês Ainda Entrei nesse processo Teste seletivo Último Da CCD E a Valéia Me passou Então O programa Então Muita saudade Da Karina Da Vilma Da Sônia A minha escola Do teste rápido Da HIV Foi Caraguá Foi Minha mãe Para o teste rápido Fui a primeira Em que ela Trazer o teste rápido Para a região Da Peva Bom Passando essa apresentação O que eu tenho Para falar Da região É que eu ainda Estou em fase De levantamento De dados De pesquisa Como as serviços Alguma coisa Eu já posso Passar para vocês Por exemplo Em relação Aos fluidos Em relação Ao teste Realmente Tem muita resistência A ser feito Por essa forma Nos municípios Tá Tá sobrando Bastante teste No nosso estoque Também Vou sentir Nas grades Que tá sobrando O fluido oral Nos municípios Então eles estão Andando como teste Um os outros Mesmo Né É O autoteste Nos distribuímos Para o SAI Eu cheguei Já Com essa Em relação Que ia ser Distribuído Para os dois SAIs O de Itapeva E o de Itarare Nos SAIs Itapeva Eles estão Fazendo um trabalho Bem bacana Né Em fevereiro Do SAI Já Encaminhou Para a atenção Básica Tá difícil Como é que tá Com a hora Tá difícil Ora Não estamos Te ouvindo Rosane Alô Rosane Não estamos Te ouvindo Precisa abrir Seu microfone Rosane 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 Você precisa Abrir seu microfone Rosane Rosane Você precisa abrir seu microfone E daí Quando entra A ligação Você sabe Que atrapalha Né Em que parte Que vocês ouviram Até que parte A gente captou Bem que você tá Fazendo um levantamento De dados Que o autoteste Tá em dois serviços De Tararé E Tapeva Que você Que deve haver Uma participação Limitada Mas deve haver Assim a gente Tá sentindo Que você tá Numa fase De levantamento De diagnóstico Aí na região Isso Que bom que você Tá de volta Que bom que você É das que estão Na contrafluxo Ai, obrigada Eu gostei muito Da Da ideia De fazer Vídeo Orientando O Teste Pelo fluido oral Inclusive Assim Deixar passando Na recepção Da unidade Do serviço Que vai fazer A campanha Gostei muito Dessa ideia Um abraço Pra todo mundo Aí Um abraço Um abraço Mais alguém Quer falar Com a gente Aqui Eu tô olhando Nos quadradinhos E tô olhando Aqui Selma tá falando Pelo forte Assista Tá quietinha Falou Eunice De Osasco Eunice Não falou nada Presidente Falou Eunice Tá quietinha Eunice Não falou nada Eu acho que Eu tô falando A gente falou O que tá fazendo Tá conversando Como é que tá aí Moji Moji Não falou nada Moji Não falou nada Pessoal Como é que tem Tem alguém De Moji Por aí Mica Ah Ela tá falando Aqui Moji Estamos sem vídeo Sem aula Estaremos articulando Juntos Tá bom Legal 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 gente Então Ó Podemos Encerrar Nossa reunião Vamos Vamos considerar Dado o nosso Pontapé LCA A gente vai estar Junto Nessa Já Estamos Desde já E bola Para frente A gente logo Vai enviar Para vocês É uma proposta De data Para todo mundo Chamando o Estado Para uma Primeira rodada De proposta De campanha Para todos nós Tá Então Isso que a gente Fez com vocês Aqui agora A gente vai fazer De claro Que de outra forma Mas Logo na sequência Daqui a uns 15 20 dias Chamando o Estado Para essa pauta Tá bom Um beijo Bem grandão São 11h21 Aneli O que? Aneli Tá pedindo Para diminuir O quantidade Tudo Ah Você sempre faz Isso todo ano Aneli Todo ano Você é incansável Mesmo A São José dos Campos Falou também? A André falou aqui A André falou aqui também Tô vendo a André ali Bom ver vocês Bom mesmo E sem máscara Melhor ainda Melhor ainda Um beijo Para todo mundo E ó Vamos em frente Beijo Beijo Para todo mundo Gente